Ih, me matei Caralho Jinx, dá um hitzão aí que você mata todo mundo, sai resetando feito maluca correndo falando é o grongos velho Mas tudo bem, eu te amo ainda Eu que fiz merda Mais chance de fazer todos os campos além de Ecarim o Deer Ecarim o Deer, Morgana, Olaf, Kartus Karim Karim Karim